Fala, guerreiros. Falei, Zanara. Começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo aqui no canal com vocês. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos estar assistindo aqui a um corte que o próprio YouTube aqui me recomendou, né? Meu home do YouTube, cara, é Infestado de Cortes Podcast, né? Eu acho que de todo mundo é assim. Então, o corte que ele me recomendou foi assim, ó. Como foi o alistamento militar do canal Scribblecast? Eu acho que é assim que se fala, né? Decidi reagir com vocês, que é um assunto que eu já falei muito aqui no canal, pra saber a visão desses caras, como é que foi o alistamento deles, beleza? Lembrando que eles vão falar aí a visão deles, a experiência deles, né? E eu vou acrescentar ou corrigir aí se eles exagerarem ou omitir alguma coisa, beleza? Então, pra mudar aqui de câmera, bora lá reagir. Canal Scribblecast, tá aí o link na descrição, beleza, rapaziada? Bora lá. Foi o alistamento militar. Como foi? Vou explicar primeiro, tipo assim, pra quem não sabe, quando o garoto faz 18 anos, ele tem que se alistar no exército. Aham. Aí ele tem que passar por uma seleção pra ver se ele vai servir ou não. E essa seleção é que rola as paradas, esculacho. Não, esculacho não, pô. Ah, mas foi tranquilo não, pô. É, foi tranquilo, mas todos os garotos ficam pelados. Rapaziada, já começando aí, beleza? Já vou corrigir aí. Alistamento é uma coisa e se apresentar no quartel é outra totalmente diferente, tá bom? Então, pra você que não sabe, o alistamento, ele é feito de forma online. Pelo seu celular, pelo seu computador, pela internet, beleza? Você não precisa ir no quartel. Pra você ir no quartel, é só quando você vai se apresentar e acontece essa etapa aí que ele tá falando. Lembrando também que tem várias outras etapas até chegar nessa específica que ele tá falando. E aqui no canal mesmo, tem vários vídeos falando sobre essas etapas, beleza? Então bora lá continuar. Pelado, tipo... Pô, fiquei pelado lá. Não é assim. Na galera toda. Explica direito, não é assim. Vai lá, vai lá, conta pra galera. O que acontece? Você chega lá, você vai... Você perde muito tempo, porque você fica esperando. Muito tempo, nossa. Isso é real, beleza? Quando você fosse apresentar lá, fosse chamado, né? Pra ir na seleção geral, na comissão de seleção, na seleção complementar, vai ser o famoso chá de cadeira. Já vai preparado. Esperando eles te chamarem. Você vai, fica lá, assina tudo que tem que assinar. Aí você vai pro exame médico. Aí o exame médico é o seguinte, você faz o exame de vista. Cara, eu uso o óculos, eu errei as letrinhas lá. Que bom. É bem facinho, beleza, rapaziada? Esse exame oftalmológico aí é fácil, fácil mesmo, beleza? Quem usa óculos passa, quem não usa não passa. É bem aleatório, mas é fácil, cara. Eu tava de óculos, só que eu acho que meu grau tava errado na época que eu fiz. Aí fala, tampa o olho. Qualita que tá ali? Tampa o outro olho. Aí o exame de vista é normal. Tô ligado. Normal. Aí você tá enxergando bem. Aí depois você vai pro exame, que você fica todo, vários garotos em várias cabinezinhas. Aí tem que tirar o short, ficar pelado e assoprar a mão assim ó, pra ver se tem algum problema. Pra quem não sabe aí, vou até explicar sobre isso, qual é o problema que surge pra você assoprar a mão? Pra que é que serve isso, né? Uma forma bem leiga, né cara, pra explicar pra vocês aqui, é pra saber se você tem algum cisto, alguma hernia, algum problema nos seus testículos, beleza? Porque pra quem não sabe aí, o homem pode desenvolver esse tipo de problema. Inclusive, fica até o aviso aí pra vocês, beleza? Tomem cuidado. Então, vem lá um urologista ou um médico oficial, um oficial médico do exército que estudou pra aquilo ali, beleza? Não precisa se preocupar, cara, que você não vai ficar tipo pelado na frente de todo mundo. Não, tá lá uma cabinezinha separada pra você. Quando o camarada for falar com você lá, né? É um oficial do exército, é médico, é o cara que estudou pra aquilo ali, já tá cansado de ver isso aí, beleza? Então vai lá só cumprir a missão dele, faz parte do processo, beleza? Então bora lá continuar. Entendeu? Esse é o lance. Já passou por isso já, Felipe? Não, não foi ainda. Felipe fez oito que agora não foi o negócio. Aí tipo, você passa por várias etapazinhas, são vários estandes. Aí tem tipo, tu já senta, aí tu começa a escrever um formuláriozinho. Tipo, ah, se você tem algum problema, se você usar óculos, essas coisas. É rapaziada, nessa etapa aí da inspeção de saúde, existe outro processo também pra você fazer dentro dessa etapa, beleza? Então você vai fazer a inspeção de saúde, a exame oftalmológico, esse exame aí da cabine, né? Que ele acabou de falar pra vocês. Vem lá um enfermeiro, vai medir lá a sua pressão, beleza? Vem lá um soldado, um cabo também, pra medir a sua altura. Te coloca lá em cima de um balanço pra ver qual é o seu peso. Muitos quartéis aí, né? Dão um gorro pra você pra ver qual é o tamanho da sua cabeça, dá uma gandola, uma calça pra você vestir. Um coturno também pra ver qual é a sua numeração. Existe também, cara, eu sempre esqueço o nome dessa máquina. Mas é uma máquina como se fosse aquelas bombas de pneu de bicicleta, sabe? É uma máquina que você puxa pra ver, pra medir a sua força. Eu sempre esqueço o nome dessa máquina aí, quem sabe, deixa nos comentários. Aí tinha um garoto, mano, do meu lado. E tipo, a galera lá não deixa barato não, tá ligado? Tu chega lá, aí tinha uma caneta assim na mesa, papelzinho com esses questionamentos. Aí o garoto do meu lado. Por favor, senhor, eu tô sem caneta aqui. Caneta na frente dele. Ah, esse aí já é o famoso bizonho, já vai levar aquela mijada, né, mano? Aí tá de sacanagem. Ô, moleque, caneta tá na sua frente aí, não sei o quê, metendo. Garotos que vão fazer, garotos que vão fazer 18 anos. Vai tranquilo, vai tranquilo, mano. Fica pianinho, fica de boa, não fala... Entra calado, entra calado, sai calado. E fica, e segue o que eles vão falar, tem que ficar na linha certinha. É, isso é real, beleza, rapaziada? Mas é aquela coisa também, né, mano? Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Existem guerreiros aí, principalmente dessa geração nova, né, vocês aí que devem estar assistindo esse vídeo. E pós-pandemia aí, as escolas tudo online hoje em dia, né, o colégio tudo online. Não tem muito contato com a pessoa, nunca passou por esse tipo de situação. Então, acaba ficando nervoso. E é normal, né, você vai pra dentro do quartel a primeira vez. A primeira vez que tá tendo contato ali, né, não conhece ninguém, não tem nenhum familiar. Que é militar, que já ouviu falar sobre isso. Então, é normal ficar nervoso, mas é só manter o padrão e fazer o que eles mandam. Rapaziada, uma observação aí, esse negócio, ah, torce aí pra não servir. Mano, hoje em dia, PEN 2022, rapaziada, eu acho bem difícil ter esse negócio, beleza? Se você não quer servir, cara, só falar assim, eu não sou voluntário pra servir, eu não quero servir. Eu já estudo pra fazer isso, eu já trabalho com aquilo dali, aquela minha profissão, eu não tenho interesse de servir. Só falar isso que bem provavelmente você vai ser dispensado, beleza? Porque muitos guerreiros querem servir e os que não querem, mano, já dispensa logo, que é pra não perder tempo, beleza? Esse é o bizu, cara. Tem gente que quer servir, 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 é, tem gente que, aí depois você vai pra parte da entrevista que é o seguinte, eles perguntam se você quer servir, eles perguntam o que você faz, por que você não quer servir, se você não quiser, fazer umas perguntas pra você, se você sabe nadar, enfim. É. Aí, mano, eu não queria servir, né, tipo, eu já tava determinado que eu não queria servir, porque, pô, trabalho, estudo e tal. Rapaziada, a entrevista é uma entrevista normal, beleza? Como se fosse uma entrevista de emprego, pra quem já passou aí pela entrevista de emprego. E ele pergunta também ali, algumas perguntas bem pessoais, né, que só você e a sua família sabe, beleza? Mas, só fica ali na entrevista mesmo e você tem que responder. Lembrando, se você mentir ou omitir, é, quando for a entrevista aí no dia do quartel, né, só quem sai se ferrando na história é você, beleza? Não precisa mentir nem omitir não, cara, que é o exército, né, mano? O que eles quiserem saber, eles vão saber. É, o que eu vou falar pra entrevista? Aí tava lá conversando com o cara na entrevista, falei, mano, não posso, eu trabalho e tal, ele é, tu trabalho. O que tu faz? O que tu faz? Aí eu falei, pô, tem um canal no YouTube, é, eu sou a... Sou YouTube, eu... Aí eu falei, tu dá pra ele o que eu faço. Tem um canal no YouTube, ele é, tu é YouTuber, mano? Você deu sorte. É. Tu deu sorte que o... Que o cara que tava fazendo entrevista com o Gabriel, a filha dele... Não, o subrinho dele tinha um canal. O subrinho dele tinha um canal no YouTube, né? É, aí ele tava, ele tava, tipo, em família ali, ele, pô, tem um YouTube. Aí ele tirou várias dúvidas comigo, e aí, como é que tu faz pra botar o vídeo lá sem... É, se bizurou, né? Sou cantor, sou compositor, sou ator, sou YouTuber. Mano, eu fui falar que eu era YouTuber, eu não falei nada, né? Na verdade, cara, descobriram que eu tinha um canal no YouTube. Quando eu fui me formar, né, no tempo de formação aí, aqui eles ainda estão no alistamento, nessa etapa, né, de fazer entrevista e tudo mais. Eu já servi no meu tempo de formação, descobriram que eu tinha um canal no YouTube, meu amigo, eu paguei igual um cachorro, beleza? Quem é da minha turma aí sabe. Sem direitos atorados, você vai conversar comigo. Aí ele falou, e aí, mano, tu não quer servir, não? Eu falei, pô, não quero. Aí ele, calma aí, só deixa eu preencher o negócio. Você sabe nadar? Eu falei, sei. Eu não tô lá. Você fuma, usa alguma droga? Eu falei, não, eu não tô lá. Você é malha? Malho. Eu não tô lá. Então, tipo, eu encaixava certinho no perfil do cara que ia se alistar, mano. Aí ele falou, cara... Já fica o bizuí também, beleza, rapaziada? O quartel, né? Os quartéis, as empresas, cara. O quartel, o exército, a marinha aeronáutica é uma empresa, beleza? E todas as empresas buscam esse tipo de perfil de um jovem, né? Um jovem saudável, um jovem que estuda, um jovem que malha. E também que tenha uma profissão, beleza? Fica o bizu, cara. Ter profissão. Se você quer servir, tenha uma profissão. Cara, como é que eu vou tirar dessa? Aí passou um tempo, ele botou lá como... Qual é o nome? Que tipo, quem espera? Reservista, né? Reservista. Não, cara. Reservista não, rapaziada. Quem é reservista? O Farias. Por quê? Porque reservista vem da palavra reserva. Como é que tu é reservista, cara? Se tu nunca se viu, né? Não é reservista não, cara. Tu é dispensado, CDI, cara. Entendendo? Se você foi apto em tudo. Mas no que se viu lá, ele vai te dispensar por excesso contingente ou qualquer outra desculpa lá, beleza? Você tem o CDI. Certificado de Dispensa de Incorporação. Reservista é só quem se viu. Tamo junto? Reservista? É isso, né? É, isso aí. Isso aí, eu fiquei apto, é. Aí o cara não conseguiu me tirar, o cara não conseguiu me tirar, eu ia servir. Aí o amigo do meu pai conseguiu tirar a gente. Aí o Glaucio tá muito... Olha os peixes, olha os peixes. Glaucio não conseguiu tirar a gente do exército e livrar a gente dessa, tá ligado? Se não fosse eu, eu não tava aqui hoje, tava lá em Deodoro. Deodoro lá. Fazendo um crime no cast. Como montar uma... Como montar uma barra. É isso, rapaziada, é isso. Então vocês viram aí, né, mano? Como foi a passagem dele aí pelo processo de alistamento. Lembrando, mano, que tem todos os vídeos aqui do canal. De todas as etapas, de todos os processos, beleza? De todo o ciclo, de como é que funciona. Desde o alistamento até você servir. Caso você queira servir. Basta procurar aqui no canal que você vai ficar bizurado em tudo, beleza? Então deixa o like aí pra fortalecer. O canal dos guerreiros vai estar aqui no link da descrição. Tamo junto de mais e até a próxima. Tchau, tchau.